Gente, hoje tem um Cássia Responde, como prometido, nós vamos fazer um Cássia Responde sobre questões do Instituto Cássia Rodrigues, questões desses saberes que eu amo. Acabou a aula aqui. Então, nós estamos hoje, que nós estamos com esse assunto, deixa eu fixar aqui no comentário, comentários e outros. Então, Cássia Responde. Vou publicar aqui e vou fixar, deixa eu fixar aqui. Pronto. Aí as pessoas que vão chegando vão saber. Então, hoje eu estou fazendo, vê bem, gente, eu não sou uma teca Google, né, que vocês digitam Google Acadêmico, que vocês vão perguntar aleatoriamente de tudo e eu não vou, óbvio que eu não sei responder de tudo. Então, eu quero primeiro direcionar para as nossas formações aqui do Instituto. E aí eu gostaria de começar, que vocês comecem as perguntas, porque hoje especificamente é uma live onde eu vou poder responder aqui no Instagram sobre diversos assuntos. Aí as perguntas de vocês, vê bem, ó, sobre as nossas formações, sobre as nossas aulas, sobre os nossos grupos e outros. E aí, à medida do possível, eu vou lendo a pergunta de vocês, porque depois essa live vai ser postada no canal de YouTube. E como eu pedi para divulgar em vários locais, eu gostaria que vocês começassem a fazer as perguntas. Então, eu vou começar a falar, né, porque ninguém está fazendo pergunta. Eu quero começar primeiro a falar sobre a formação livre em psicanálise. Gente, vamos andando na caixinha de perguntas, vamos andando na caixinha de perguntas, que aí eu vou abrindo na caixinha de perguntas e leio. A formação livre em psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, ela dura no mínimo 40 meses. Para você estudar no nosso instituto, você tem que ter uma graduação que dure, que tenha duração de 3 anos e meio. A graduação que eu exijo para estar como futuro aspirante em psicanálise no Instituto Cássia Rodrigues, tem que ser uma graduação de no mínimo 3 anos e meio. Vamos entender o que é psicologia, o que é psicanálise e o que é psiquiatria. Psiciatria é uma formação que você faz a medicina, depois você, após a medicina, que dura 6 anos, você se especializa, você faz uma residência e vai estudar os transtornos mentais. Aí você é aquele que pode medicar, aquele que pode medicar as psicopatologias. Psicologia e psicanálise são duas correntes que correm paralelas. Hoje eu fiz até um post aqui no Instagram que eu falei, nem todo psicólogo é psicanalista. Nem todo psicanalista é psicólogo. Eu fui uma pessoa que eu tenho uma formação em economia e depois da minha formação em economia, eu atuei muitos anos como economista, eu fiz a psicanálise. Então, antes de ser psicóloga, eu sou psicanalista. A psicanálise, ela é um percurso. A psicanálise não é um curso. A psicanálise, ela funciona diferente dos acadêmicos, do mundo acadêmico. Porque pra você ter essa constituição da psicanálise, você tem que ter, estudar a teoria igual hoje. A gente estava tendo aula aqui no Instituto Cássia Rodrigues com o professor Caio. Ele é brilhante, brilhante. Foi brilhante a aula dele. E aí, as pessoas têm que fazer análise, porque pra você que se constituir como psicanalista, você tem que fazer análise e você depois vai ter seus pacientes pilotos e você vai ser supervisionado pela instituição de ensino. Mas aí, muitas pessoas perguntam, ah, eu já fiz dois anos de psicologia com fulano de tal, vale? Não, não vale. Porque aqui você vai entrar pra se constituir como psicanalista. Então, não vale os outros processos que você já fez. Isso vai te dar mais bagagem, mais arcabouço teórico, mais capacitação pra você ser um psicanalista brilhante. Porque quanto mais você entra em contato com o seu inconsciente, porque a psicanálise, ela é a única teoria técnica que você estuda o inconsciente. Na psicologia, você vai estudar o inconsciente se você fizer a psicanálise. A psicologia é uma graduação. Você é uma graduação respaldada pelo MEC e você se torna um graduando em psicologia e depois um psicólogo, que tem diversas correntes. E dentro da psicologia, a psicanálise, ela é uma outra coisa. Não pode, você não pode confundir psicanálise com psicologia. Porque psicologia é um curso que você faz depois de você ter uma graduação de, no mínimo, 3 anos e meio aqui no meu instituto. Deixa eu pensar mais alguma coisa da psicanálise pra explicar a vocês. A mensalidade é 500 reais, essa turma agora de novembro já tá praticamente completa, que começa no dia 23 e 24 de novembro. Dura 40 meses, você estuda 6 meses, depois você entra nos grupos de psicanálise pra você poder entrar em contato com o seu inconsciente. Porque não existe psicanalista que não entrou em contato com o seu inconsciente. É obrigatório pra ser psicanalista você estar em análise. Ah, então tem um tempo, você vai estar em análise mil horas? Não, você vai começar a sua análise e você não vai parar nunca. Porque você vai ter que estar sempre entendendo o que está no seu inconsciente pra você não fazer uma contratransferência com seus pacientes. Psicoterapia é feito pelo psicólogo, análise é feito pelo psicanalista. Só faz análise quem é psicanalista. O psicólogo pra fazer análise, ele tem que ter feito uma formação em psicanálise pra poder se constituir. Deixa eu ver que pergunta tá aqui, se tem a ver com esse tema. Se a psicanálise é achismo. A psicanálise é uma metapsicologia descoberta por Sigmund Freud e ele começou a dar legitimidade à psicanálise em 1896 e é a ciência que mais está em atualidade. Tanto que o Eric Kandel, da neurociência, ele comprovou que existe um local no nosso cérebro que é inconsciente, que é uma das tópicas do Freud que chama tópica teoria topográfica. Então não é achismo, é uma ciência. Então quem fala que é achismo porque não sabe nem o que é psicanálise. Então não é um achismo. Quero saber sobre as características do analista. Quais são as características que o analista tem que ter. A primeira coisa que você quando se torna um aspirante em psicanálise você já tem que ter dentro de você é a certeza que você tem que entrar dentro do seu aparelho psíquico. Você tem que conhecer, você tem que fazer a descoberta do seu inconsciente. O seu inconsciente ele é atemporal, ele apesar de ter acontecido lá no passado de você ter recalcado, todos nós recalcamos mesmo quem ache que não existe as questões do inconsciente recalca e essas manifestações do inconsciente elas se dão pelos sonhos, todos os sonhos. É entrada real para o seu inconsciente. O sonho fala só do sonhador, todos os objetos do sonho falam de você. Apesar de você deslocar para outras pessoas, você condensar para outras pessoas você dramatizar, você achar que você tem sonhos premonitórios não existe sonhos premonitórios. Todos os sonhos são conteúdos do inconsciente. Não adianta você falar eu sonhei com isso, 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 isso. É o que? Quem faz análise do sonho é o sonhador no ato de análise no ato de um sete terapêutico. E outros pilares da psicanálise é o inconsciente, são os sonhos, são os atos falhos da vida diária, é a psicopatologia do cotidiano, são os xistas, xistas são os deboches, são as ironias, são as ironias. Vão colocando na, vão compartilhando essa live também aí, gente, para várias pessoas chegarem e vai colocando as perguntas na interrogação que eu vou, na medida do possível, eu vou lendo. Porque aqui passa muito rápido, eu não consigo ler. Então, outro, outro pilar da psicanálise é o xistas. Xistas é uma palavra alemã que não tem tradução, mas que quer dizer depoche. São os atos falhados, são aquelas trocadilhos, as falhas de linguagem. Porque o ato falho, ele faz menção àquilo que está no seu inconsciente que escapa de você. O sonho é aquilo que escapa de você também. E um sonho é uma forma de aliviar o seu inconsciente. Tem um vídeo no canal de YouTube que está chegando a um milhão de view, que está lá no meu canal de YouTube, que eu gravei numa sala de aula de interpretação de sonhos. Interpretação de sonhos foi quando o Freud lançou em 1900 o livro, que são dois compêndios da Imago, e ele achou que seria o livro mais vendido, ele não viu isso. Mas ele é o livro, é o segundo livro mais vendido, depois que ele foi embora. O Freud vai embora, o Freud nasce em 1856 e vai embora em 1939. Nós temos sete correntes na psicanálise, mas todas são originárias do Freud. A psicanálise, ela não é graduação, não é pós-graduação, ela é um curso livre. Lá no site do Conselho Federal de Psicologia tem, explicando o que é a psicanálise, porque muitas pessoas confundem, muitas pessoas acham que é uma apropriação da psicologia, não é. A psicanálise só faz psicanálise o psicanalista, psicólogo faz psicoterapias, e a psicanálise, apesar de ser livre, ela é muito séria, porque ela é regulamentada como uma ocupação pelo CBO. No CBO tem até a classificação de psicanalista. E você se torna psicanalista entrando em contato com o seu sonho, com os seus atos falhados, com os seus x-s, com os seus mecanismos de defesa, com todas as teorias e técnicas da psicanálise. Deixa eu ler aqui uma outra pergunta, vou ler só as que estão aqui, tá? Qual a diferença entre aspirante e psicanalista? O aspirante em psicanálise, ele está estudando ainda, então a gente dá o nome que ele está aspirando ser psicanalista. Então, o aspirante é isso. Quero saber sobre as características do analista. É possível sair dos traços de... Gente, eu não estou falando disso. O psicanalista, uma das características que o psicanalista tem que ter, eu já falei de ele fazer análise, eu só vou responder perguntas que estão lá na caixinha, tá gente? Porque não dá para me ler aqui, passa muito rápido. O psicanalista, ele tem que ter empatia cognitiva, ele tem que tratar os recalques dele, ele não pode fazer contra-transferência, porque se fizer contra-transferência, ele vai ver o que está no paciente, ele vai ver como ele. Porque o psicanalista tem que se mostrar para o paciente como uma folha em branco, como um cirurgião, certas feitas. Ele tem que fazer um processo de pescar as ideias do paciente, porque o Freud falou muito, comparou, que você está atendendo seus pacientes a uma pescaria, que você tem que pescar ideias. Você é um bisturi, que às vezes você tem que fazer uma cirurgia. O psicanalista, ele devolve questões, ele não dá conselho, ele devolve questões para o paciente, para que o paciente pense, porque quem vai fazer a análise é o paciente, é o analisando. O psicanalista só vai ser aquele condutor para fazer o paciente entrar em contato com as demandas dele. Porque o fato acontece no consciente. Vamos imaginar uma iceberg? O fato acontece no consciente, ele grava no pré-consciente, porque não existe a palavra subconsciente, e ele recalca no inconsciente. Então, todo o conteúdo que é recalcado, e aí vai usar todas as técnicas, toda a teoria que se aprende enquanto é aspirante de psicanálise. Para ser psicanalista, você tem que ter uma graduação, e não precisa ser necessariamente médico e psicólogo, porque foi isso que Freud estabeleceu. Freud não era psicólogo, Lacan não era psicólogo, Násio não era psicólogo, Zirma não é psicólogo, Jorge Forbe não é psicólogo, tem algumas exceções, tipo eu que é psicólogo e psicanalista, mas tem exceções. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Se a pessoa tiver uma formação de 3 anos e meio, pode ser moda, geografia, serviço social, advogado, pedagogia, mas tem que ter 3 anos e meio para fazer na minha escola. Tem que ter 3 anos e meio. Então, tem que fazer perguntas aqui na caixinha, gente. Deixa eu ler mais uma pergunta que está aqui rapidinho. Vai compartilhando esse... Essa live para todo mundo. A psicanálise, tem como fazer a distância. A psicanálise no meu instituto, ela é 100% online. Toda formação teórica é online, e toda a prática é online, toda a supervisão, quando você tiver pacientes piloto, é online. Então, a psicanálise do meu instituto, Cássia Rodrigues, ela é 100% online. A princípio, eu estava fazendo a formação online só para quem mora fora do país. E eu abri, enfim, Júlia, eu abri depois da pandemia, eu percebi que tem muitas pessoas que têm desejo, e eu formei já essa primeira turma, que vai começar no dia 23 e 24 de novembro, 100% online. E ela dura 40 meses, porque é uma formação, você está se constituindo como uma pessoa que vai poder ser um instrumento de ajuda em tantas pessoas que sofrem, e pessoas que sofrem fazem sofrer. Vamos lá, perguntas aqui, eu não vou ler, tá, gente? Só nas perguntas que estão na caixinha. Para fazer a psicanálise, deve já possuir uma formação superior? Eu já falei, né, tem que ter uma graduação de 3 anos e meio, tá? A caixinha é onde tem a interrogação, aí vocês fazem perguntas lá. E nós vamos responder perguntas pertinentes, tá aqui fixado o comentário, nós vamos fazer um, Cássia responde sobre formações do instituto, aulas do instituto, grupo do instituto e outros. Se o outro não for muito viagem, eu vou responder também. Deixa eu ver o que que tá escrito aqui. Aqui as pessoas estão agradecendo. O sonho sempre é uma entrada real para realizar um desejo do inconsciente. Aí estão perguntando aqui, como que eu posso entrar em contrato com o inconsciente do paciente? Você vai ter que estudar, você vai ter que aprender, você vai ter que aprender fazendo, alguém vai ensinar você no grupo de terapia, num grupo de psicanálise, porque você, para entrar em contato com o inconsciente do seu paciente, é algo que demanda muito tempo, porque não é tão fácil. Não é uma live que eu vou explicar você entra em contato com o paciente, não, porque você tem que ter muito arcabouço teórico e você tem que ter muitas horas práticas para poder entrar em contato. Eu vou responder perguntas só que estão na caixinha, tá gente? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então, estão perguntando se pode ser pastor. Se o pastor tiver uma graduação de três anos e meio no mínimo, pode sim. Se a pessoa tiver uma graduação, tem que ter uma graduação, só se torna psicanalista. Porque o psicanalista tem que ter um arcabouço teórico muito grande, ele tem que ter um arcabouço de muitas teorias para poder entender toda a subjetividade das pessoas que vão chegar, toda a subjetividade das pessoas que estão querendo fazer análise com você. Deixa eu ler uma pergunta aqui que a Dedé está falando que não está conseguindo. Não sou psicólogo, nem psiquiatra, mas tenho uma vocação para atrair... Não, aqui não é quanto acaso, gente. Para ser psicanalista, você tem que ter uma graduação. Tem muita gente que gosta de ouvir as pessoas e não tem nenhum talento para ser psicanalista, porque ele não consegue entrar em análise. Se a pessoa não entra em análise, não consegue ver quem ela é, porque é muito confortável você ouvir as pessoas, porque você ouve a problemática das pessoas e você às vezes se sente empoderada de saber o segredo das pessoas. E o psicanalista, ele não pode sentir isso. E ele não tem que ser aquele que as pessoas param ele na fila do banco para contar caso. Se um psicanalista, ele é parado na fila do banco para contar caso, ele não é um bom psicanalista. Então você vai ter que desenvolver uma postura psicanalítica que é completamente diferente de ser aquele que todo mundo liga para contar a vida. Sabe? Vamos ler as perguntas que estão na caixinha. Quanto tempo dura a formação em psicanálise? Ela dura 40 meses. E não é importante o certificado, porque a psicanálise ela não se faz por um papel. Não tem importância nenhuma. Tem na minha escola, é óbvio que eu vou dar um diploma no final. mas aquilo ali não é o que dá legitimidade ao psicanalista a se constituir. O que dá legitimidade ao psicanalista a se constituir é o percurso. É esse percurso de cumprir o tripé analítico, de estar em análise, de você se constituir como uma pessoa. E é tão interessante porque a gente coloca nossas demandas todas nas pessoas. Quem não é analisado, as pessoas que não são analisadas, elas não conseguem se ver. Ela vê o outro. E esse de ver o outro já mostra um traço de pessoas que não são analisáveis. Você não tem que ver o outro. Você o tempo todo tem que ver você. Se o outro te incomodou, toma que é seu. Porque não é do outro. E isso é uma característica que nem todas as pessoas entram em análise. Por isso que muitas pessoas ficam preocupadas se vai ter um diploma, se vai ter um certificado. Porque não é isso que te dá a capacidade de você transformar as pessoas. O que te dá a capacidade de você transformar as pessoas é você estudar a formação teórica, estudar a teoria e você ter a prática. Porque depois que você estudou bastante a teoria e você tem a prática, aí você vai pra realidade de ajudar as pessoas a serem transformadas. Porque pessoas que chegam até você, elas não têm noção do que está no inconsciente delas. E o que traz as pessoas à terapia, uma pergunta que é muito feita pra mim, o que que leva as pessoas à terapia? Desconforto com o marido, desconforto com o filho, desconforto com a esposa, desconforto com os pais, desconforto no local de trabalho. E aí no processo analítico você tem que fazer a pessoa entender que esse desconforto não fala do outro, esse desconforto fala de você. Se você se incomoda com o outro, tem uma coisa muito psicanalista que fala, se o outro te incomodou, toma que é seu, não é do outro. Porque na verdade a gente não tem, o grau de maturidade é quando você consegue sobreviver a vida, sobreviver, não estou falando sobreviver no aspecto negativo não, sobreviver a vida sem as coisas não te incomodarem, você ficar de boa com as coisas. Se você se incomoda quando o outro xinga você, ofende você, desqualifica você, a pessoa está falando, essas questões estão falando muito mais de você do que da outra pessoa. Então a gente tem que aprender a não se incomodar com que as pessoas falam de algumas coisas e como alcança isso? Sendo analisada e sendo analisada por um profissional que já se analisou, que está se analisando que não vai devolver para você questão de tipo de implicância. O psicólogo ele tem uma técnica diretiva, a psicanálise tem uma técnica indireta, o psicólogo tem a arte de pintar uma tela e o psicanalista tem uma arte de esculpir uma tora de madeira. Então você vai esculpir e vai constituir através de um processo de pescar ideias, de devolver com perguntas, você vai constituir essa pessoa que te procura para fazer análise. Não existe como garantir que 100% das pessoas entram em análise porque depende muito mais da pessoa do que você fazer uma técnica mirabolante. Nós não conseguimos mudar as pessoas com 1, 2, 3 mágica. Não. É uma técnica processual. Demanda tempo. Para você ser psicanalista demanda tempo. É um investimento que você vai fazer com a sua teoria, com a sua vida, com as técnicas. Então é algo que demanda tempo. Vamos ver as perguntas. O tempo no meu instituto é 40 meses, o mínimo. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Tem um monte de perguntas aqui, rapidinho. A graduação, já falei, que pode ser qualquer graduação que tenha no mínimo de 3 anos e meio. Tem que sempre me analisar. Você tem que cumprir o tripé. Você só se constitui como psicanalista se você cumprir o tripé. Se você cumprir o tripé e você se tornar uma pessoa que vai se colocar também para ser analisada. para se colocar perante um psicanalista mais experiente. Depois que se acaba esse tempo do percurso, porque a psicanálise não é um curso. A psicanálise é um percurso. Você vai ter que continuar sendo supervisionado pelo paciente, pelo psicanalista mais experiente, porque esse psicanalista mais experiente, por ele ter mais anos de análise com as pessoas e também estar em análise, ele consegue ver mais rápido alguns peixes, alguns locais que tem peixe para pescar, fazendo analogia ao que é pescar. Deixa eu ler mais aqui. Então pode ser qualquer graduação que tenha no mínimo três anos e meio. Qual da técnica mais usada na psicanálise? Não tenha mais usada, tenha que cabe naquele momento que você está analisando. O pilar da psicanálise, um dos pilares mais fortes da psicanálise são os sonhos. Então a devolutiva do sonho no set terapêutico, o set que é local, local de atendimento. Hoje a gente não trabalha mais tanto com deitar, porque na época do Freud, ele estava atendendo uma paciente e ela falou deixa eu falar, deixa eu falar que aí eu vou me entendendo. Foi aí que nasce a cura pela fala. A psicanálise, a cura pela fala. A cura pela fala porque você falando para um psicanalista ele vai devolver as suas questões e vai conseguir fazer você ter a livre associação de ideias dos seus pensamentos, que é deixar o pensamento fluir livremente para que você analise o que que tem ali que você tem que trabalhar ou não. Então o tripé que forma a psicanálise é a teoria, estar em análise, o paciente piloto e ser supervisionado pela uma pessoa mais experiente. Deixa eu ver aqui mais perguntas. O valor do meu curso, a mensalidade do meu curso é R$500,00. Depois eu leio outras perguntas aqui, deixa eu falar do valor. A mensalidade é R$500,00. No ato da matrícula você paga a primeira mensalidade, no caso de novembro, mas a taxa de material que é única que é R$500,00 também, e todo mês vai ser colocado uma apostila e alguns anexos no OneDrive e você vai ter no OneDrive um local também com o seu nome para você botar os exercícios que você está fazendo. Porque não existe mais essa de mandar por e-mail. Hoje a gente já tem a disponibilidade do OneDrive, é a nuvem, você vai ter o material colocado na nuvem, aí você imprime ou não, se você quiser, se você gosta de ler no seu Mac, no seu computador, no seu notebook, você lê, se você gosta de ler no papel, você imprime, você fica à vontade, mas aí por mês é disponibilizado uma apostila cabível aquele mês que você vai estudar. e depois que você estudar seis meses, você vai ter que também entrar em um grupo de análise para você poder se constituir, para você poder saber quem é você. Deixa eu ler mais, então, qualquer graduação que tenha no mínimo três anos e meio, o que constitui a psicanálise é o tripé analítico, você tem que ter o tempo de análise, bastante tempo, deixa eu ler mais perguntas aqui da caixinha, para fazer psicanálise deve já, isso aí eu já falei, né, então, já respondi todas aqui, então, as perguntas que já, tem mais uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu ler, sobre o curso, qual é o valor se o material já vem incluso, isso aí eu já acabei de falar, material paga no ato da matrícula, 500 reais também de material, uma taxa única, e todo mês você vai ter um, então, vamos lá, mas, vamos encerrar a psicanálise, vamos para um outro assunto, porque a psicanálise eu acho que já esgotou, perguntas na caixinha, tá gente, só perguntas na caixinha é essa que eu vou responder, porque aqui está, fica passando muito rápido, eu não consigo, e hoje, existe uma demanda muito grande, tanto que a quinta profissão que mais cresce no mundo é psicologia e psicanálise, por quê? As pessoas não estão sabendo lidar com suas questões psicopatológicas, com as suas questões psíquicas, olha quanta ansiedade, quanta depressão, quanta angústia, angústia, quantas pessoas com transtornos graves e só a medicação não resolve, porque a medicação atinge 20%, 25%, 75% é você descobrir por que você está desenvolvendo uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado, por que você não dorme, não adianta tomar, eu vou fazer uma live qualquer dia com a doutora Leila Miguel, que é médica, falando sobre o erro desse uso do clonazepam, do rivotril, o rivotril é um SOS e quantas pessoas estão usando sem necessidade, sem assim, se tornando viciadas, porque o rivotril ele vicia, qualquer remédio vicia, porque nas farmácias vende drogas, o que potencializa é o uso e as pessoas estão tomando indiscriminadamente remédio e remédio não muda ninguém, o que muda as pessoas é o processo analítico, porque você começa a ver você, você começa a fazer perguntas para você, você começa a entrar nesse processo de conhecer quem é você e o processo analítico é o processo de conhecer você, de entrar em contato com você, porque à medida que você vai entrando em contato com você, você vai vendo quem é você e hoje a gente já está associando a psicanálise à neurociência, tem um livro que eu tenho de 88, que já falava dessa interface da psicanálise com a neurociência, então no meu estudo tem três módulos que a gente estuda neuropsicanálise, porque a gente vai estudar também o cérebro, a gente não vai estudar neurobiologia, porque isso é mais para médico, mas a gente tem que estudar neurociência, neurociência é completamente diferente de neuropsicologia, porque neuropsicologia é o psicólogo que faz, que dá diagnóstico, agora a neurociência, tanto que ano que vem, no final do ano que vem, eu e a doutora Leila Miguel, vamos montar uma formação em neurociência no Instituto Cássia Rodrigues, e neurociência é uma formação que você aprende sobre as ciências atreladas ao sistema nervoso, e o sistema, dentro do sistema nervoso tem um maior órgão que é o cérebro, então, assim, e hoje já está atrelado à psicanálise, o Eric Andel nesse livro aqui, ele comprova que existe um local no cérebro responsável pelas memórias, e ele vai também pelo molusco, porque o Freud começou num artigo dele de 1895, ele começou com as afasias, e ele começou estudando através da neuro, ele era neurologista, só que não tinha maquinário, para vocês terem ideia, na época que o Freud começou a estudar a psicanálise, não se sabia nem na descoberta do neurônio, nós estamos falando de 1896, então, ele faz o primeiro artigo dele com o Brauer, em 1895, onde ele fala das afasias, aí o Eric Andel aqui em 2000, ele ganha o prêmio Nobel, comprovando o local das memórias, bota a Eric Andel lá na internet, que vocês tem um vídeo de duas horas, que ele explica todo esse processo, que ele vai dar a plísia, um molusco também, construindo a resgate da memória, vamos ver se tem mais perguntas aqui na caixinha, fale mais sobre a postura, no meu caso, falo com todos e todos falam comigo em qualquer lugar, isso aí é bate-papo, deixa eu ver se tem mais perguntas, se o aluno desistir do curso, existe um contrato, você no ato da matrícula, você assina um contrato, e se desistir do culto, tem uma multa de quebra de contrato, porque é um contrato, já pensou se todo mundo desistir? Então, não pode, começa com 50, vai todo mundo desistir, então, tem a multa de quebra de contrato, deixa eu ler mais perguntas aqui, quem já tem formação teórica, já pode, pode começar no instituto, não, o meu instituto tem que, você pode ter estudado em outra escola, você tem que ir lá terminar na escola que você começou, no meu instituto, todo mundo que entra, zera, tudo que tem, porque não tem como, ah, mas eu já fiz um curso de psicologia, compensa a matéria, não, porque a psicanálise não tem nada a ver com a psicologia, se você fez já sua formação teórica em algum lugar, vai lá e faz a prática, porque para, no meu instituto, você tem que começar do zero, o exemplo que eu deixo é a doutora Leila Miguel, ela tinha feito oito meses numa escola quando ela chegou na minha escola, ela começou do zero, ela entrou no tripé, começou do zero, hoje ela é uma psicanalista brilhante que eu indico ela para várias pessoas, doutora Leila Miguel, então, não tem essa, impossível isso, deixa eu ver mais perguntas aqui, como identificar uma pessoa com transtorno psicológico, transtorno psicológico são essas questões que acometem a nossa vida, que deixa a gente com comportamentos diferentes, que a gente faz, sai um pouco da curva da normalidade, sabe aquela curva da normalidade, deixa eu desenhar aqui para vocês, deixa eu apagar aqui, vou desenhar a curva da normalidade para explicar, deixa eu virar aqui, eu vou apagar isso aqui, vou desenhar a curva da normalidade para vocês entenderem o que é um transtorno mental, o que é um transtorno psicológico, isso eu não estou falando de maníaco depressivo, que é o transtorno bipolar, não estou falando de esquizofrenia, eu estou falando de algumas questões que atrapalham a nossa vida, isso aqui é a curva da normalidade, então, grande parte das pessoas estão aqui, que é o, vamos dizer, o neurótico, porque nós somos neuróticos, né, e os neuróticos, eles podem ser fóbicos, eles podem ser, tirar aqui do, voltou, eles são fóbicos, eles adoecem, e eles são compulsivos, então, esses são os neuróticos, que são 80% da população, aí, 10% de cada lado, na curva da normalidade, que são as pessoas que têm transtornos mentais, então, a grande maioria são os neuróticos, então, a gente não tem que se preocupar com como identificar, à medida que você vai estudando, você vai tendo teoria para aprender como identificar, porque a teoria é exatamente para ir identificando quem são as pessoas que fogem da normalidade, mas, lembra, nós, mesmo que a gente seja dito normal, nós somos neuróticos, porque tem três instâncias, nós temos os neuróticos, nós temos os que têm psicose, que não tem nada a ver com psicopatia, que tem a ver com psicopata, e tem os parafíricos, ou os perversos sexuais, que também não tem nada a ver com perversidade, são três instâncias para a psicanálise, e para as outras correntes também, então, o que é que são psicose? São essas que estão aqui no DSM, são os transtornos de personalidade e os transtornos mentais, aí tem várias coisas, tem muitas conhecidas, todo mundo acha que instabilidade de humor é transtorno bipolar, e não é, uma coisa é instabilidade de humor que fala muito mais de um comportamento neurótico, e esses transtornos psicológicos, são essas questões que acometem a nossa vida, então, as pessoas dão vários nomes para algumas coisas que na verdade querem dizer outras coisas, deixa eu ver aqui, mais perguntas, ai, sumiu as perguntas, espera aí, deixa eu ver mais perguntas, ai, sumiu, ai, tchau, a neurociência, só no que vem, a neurociência, deixa eu fazer isso aqui, a neurociência, só no que vem, no final do ano que vem que vai começar a formação em neurociência, deixa eu ver, tirei do wi-fi, botei no 3G, e para de travar, vamos lá, agora vamos para outro assunto, vamos perguntar outro assunto, que, ó, vê aí o assunto fixado, hoje eu estou respondendo sobre as formações, sobre as aulas, sobre grupos e outros aqui do Instituto Cássia Rodrigues, vamos ver se tem mais perguntas aqui, ai, agarrou, então, vê, vamos lá, mais perguntas, para a gente poder fazer um Cássia Responde, hoje é o Cássia Responde, vamos lá, mais perguntas, se vocês não tem perguntas, encerrada a live, porque hoje é no Cássia Responde, não tem perguntas, vamos embora, porque hoje eu trabalhei desde oito horas da manhã, estou com aula no Instituto Cássia Rodrigues, o professor Caio, que deu aula, aqui no History, do Instagram, tem vários vídeos que eu gravei da aula dele, então, vocês podem dar uma olhadinha, e tirar um pouquinho, o material, já falei, material, você paga uma taxa única, e você, você tem direito a receber todo mês, uma pochila, deixa eu ver aqui a pergunta, então, já respondi, já respondi, todas que estão na, o que fazer quando o paciente chega dizendo que não tem o que falar, mas, como você vai estudar a psicanálise, você vai aprender, quando ele chega em silêncio, você vai ter como tirar ele do silêncio, porque você aprende isso, você estuda na psicanálise, como fazer a pessoa sair do silêncio, porque o silêncio dele, é uma fala, então, nós, psicanalistas, nós sabemos como tirar as pessoas desse silêncio que elas estão, tá, eu vou falar agora das outras formações que eu tenho, eu tenho essas aulas terapêuticas, que começam agora no dia 29 de março, que são aulas onde nós vamos ministrar uma aula, nós vamos falar das fases psicosexuais, e nós vamos fazer com que as pessoas se percebam nessas fases, e nós, e eu também vou, tenho também, vai ter uma aula agora em novembro ou dezembro, de neuroplasticidade de psicossomática, eu, doutora Leila Miguel e doutora Alexandre Santos, onde nós vamos falar do cérebro que se torna plástico, nós vamos fazer as pessoas entenderem, que o cérebro nosso é tudo, por isso que eu gosto muito de saber do Eric Andel, que ele constituiu a psicanálise validada nesse século XXI que a gente está vivendo, quando ele comprova que a psicanálise é extremamente contemporânea, que a psicanálise é extremamente real, e outra coisa também que eu tenho, eu abri o grupo de terapia, eu tinha fechado, não ia abrir mais, que como eu abri essa nova turma, no dia 23 e 24 de novembro, eu sei que vai dar muito trabalho, que é uma turma com 50 alunos, vai dar muito trabalho, ainda bem que eu tenho uma equipe enorme de professores, porque não sou eu que dou aula sozinha, tenho várias pessoas que dão aula no Instituto Cássia Rodrigues, inclusive, no dia 3, no dia 3, no dia 23, toda a equipe vai estar presente para conhecer os alunos, e os alunos conhecerem a equipe, e eu vou abrir esse grupo de terapia, que eu abri segunda-feira, dia 5 de outubro, eu abri, são 15 vagas só por grupo, grupo de terapia tem 15 vagas, aulas terapêuticas são 30 vagas, nas aulas terapêuticas só está faltando umas 3, não, acho que tem 8 pessoas faltando para aulas terapêuticas, aulas terapêuticas é conteúdo e perguntas terapêuticas, que vão ser feitas à medida que a teoria for sendo dada, e na terapia de grupo eu abri, são 15 vagas, só está com 6 vagas, e olha que eu abri segunda-feira, o valor da terapia de grupo é 450 reais, mas você tem que fazer 8 meses, porque é impossível, em uma noite eu conseguir transformar a sua vida, e fazer você mudar, nem se eu fosse mágica, se eu fosse mágica eu estava no shopping, fazendo uma tenda, fazendo uma avaliação, mãe de Ná, mãe Cássia, resolver os problemas dos outros, e a psicanálise é um processo de você voltar as suas memórias, você entrar em contato com o seu inconsciente, e o valor da psicoterapia de grupo, porque eu não uso só a análise, eu uso várias abordagens, e uma das abordagens que eu uso, é a abordagem da mesa de bilhar, porque quando você está trabalhando uma pessoa, várias outras pessoas são sendo trabalhadas, e você pode ficar tranquilo, porque você recebe um formulário de coisas, e você vai mandar um e-mail, contando a sua vida, só eu vou ter acesso aos seus segredos, e eu vou saber direcionar você, porque eu vou ter lido a sua vida, uma carta de 6 páginas, no mínimo, não, no máximo de 6 páginas, onde eu vou entender, todas as suas livre associação de ideias, porque eu mando várias tarefas, para fazer com que você vá entrando em contato com o seu inconsciente, e com isso, você vai estar, no dia 1º de dezembro, que começa o grupo de terapia, o valor é 450, são 4 horas de terapia por noite, durante 8 meses, no mínimo, obrigatório, se você fizer um só, eu não garanto nada para você, mas se você fizer 8, eu já garanto várias coisas, vamos ver se tem perguntas, vamos ver aqui perguntas, não tem perguntas, deixa eu ver aqui, deixa eu ver de novo se tem perguntas, Paloma, você está aí Paloma, estou vendo você, Paloma vai ser minha aluna na turma nova, Paloma está no grupo de terapia, que começou segunda, Paloma está aqui, Lourinha, Paloma, e ela queria entrar em todos os grupos já, ela já gostou tanto da terapia, não é Paloma? que você queria entrar em todos os grupos, deixa eu dar uma volta aqui, para ver quem está aqui, que aí eu vou dando um oi para vocês, Paloma está aqui, Paloma tem um sobrenome difícil, essa Lourinha aqui, Paloma Ti, essa Lourinha, o Cristiano também estava aqui, sim, é o grupo de terapia da Cássia, Paloma está falando, Irassema também está aqui, minha paciente da Alemanha, aqui a Paloma falando, pessoal, faça terapia, vale a pena, estou fazendo, é incrível, eu nem tinha lido, vou voltar aqui para ler algumas coisas, deixa eu ler também, que tem perguntas aqui, o que é necessário para realizar análise, após a formação concluída, precisa se refiliar a algo, aí, a medida que você vai estudando, deixa eu ver o nome da moça que perguntou, Lili Freitas, acho que é, Lili Freitas, não é fazer análise, depois que estuda teoria, tem que ser tudo junto, você entra no curso, seis meses depois, que você já aprendeu teoria, você já está preparada, para você ir para os grupos de análise, para você poder começar, a entrar em contato com o seu inconsciente, deixa eu ver aqui, é, eu estou sempre aqui contigo, a Paloma é uma gracinha, gente, é muito bom que essas aulas que a gente dá, na plataforma Zoom, ou na Hangout Meet, a gente consegue ver as pessoas, a gente vê a expressão das pessoas, é rico demais, a Paloma gostou tanto da segunda-feira, que ela mandou pedir, para ela entrar em vários outros grupos, calma garota, calma que você vai devagarzinho, para você crescer, crescer com propriedade, a gente vai construir um belo prédio, que é você, e se a gente for atropelando as coisas, o seu prédio não vai ser forte, não vai ser de sete milhões de andares, então, o assunto hoje é sobre formações, sobre aulas, sobre grupos, e outros assuntos relacionados a isso, então, a gente está com várias coisas, começando no Instituto Cássia Rodrigues, assim, tem também lá no canal do YouTube, uma coisa que eu lancei, tem dois meses que eu lancei, se tornar membro no canal do YouTube, aí as pessoas têm lives exclusiva comigo, e a live exclusiva comigo, agora de quarta-feira, eu vou falar sobre lidando com pessoas abusivas, mas aí você tem que se tornar membro, para se tornar membro, é direto no canal do YouTube, ser membro, é completamente diferente, de ser inscrito, e você tem direito a estar num grupo de WhatsApp, onde você recebe texto, você tem direito a sorteios, você tem direito a livros, que vai sortear as aulas, tem algumas aulas, você tem direito a desconto em aulas avulsas, você tem várias coisas, e você tem direito a duas lives exclusivas comigo, e nessas lives exclusivas, você vai receber o material em PowerPoint, para você acompanhar no momento, que eu estou fazendo a live, é live, não é aula, mas aí a pessoa recebe um material, que depois ela pode recordar, e se você se tornar membro agora, você tem direito de assistir as quatro lives, que já são postadas lá, exclusiva para membros, deixa eu ver se tem mais perguntas, não tem mais perguntas, como não tem mais perguntas, deixa eu voltar aqui, para ver quem está aqui, mas membro é lá no canal do YouTube, para se tornar membro, você tem que se inscrever lá no canal do YouTube, e paga lá, é direto no canal do YouTube, o cartão, e você tem direito a essas duas lives exclusivas, e as lives de outubro, tem quarta-feira agora, e depois passa 15 dias, tem outra live exclusiva, quarta-feira agora, a live exclusiva é 20 horas, e eu vou falar sobre pessoas abusivas, o que que são as pessoas abusivas, como que elas agem, por que que a gente cai, nas pessoas abusivas, você sabia que a pessoa que é vítima de mais, que sofre demais, que reclama demais, é um traço de pessoas abusivas, aí a gente vai falar o que que é traço, o que que é transtorno, vai ter uma aula, já fiz a aula, é porque eu fechei já meu computador, porque o Caio estava dando, o professor Caio estava dando aula, e eu estava fazendo a aula, estava terminando a aula, e assim, está muito legal, essa aula que eu vou dar, quarta, essa aula não gente, essa live que eu vou dar, no canal de youtube, quarta-feira, tá bom gente, eu espero que vocês tenham gostado, desse Cássia Responde, hoje esse Cássia Responde, é um Cássia Responde, direcionado, só para os assuntos do instituto, para a gente esclarecer, muitas pessoas tem dúvidas, e aí eu resolvi fazer um Cássia Responde, para responder essas questões, como não tem mais pergunta na caixinha, eu vou me despedir, porque não tem mais pergunta na caixinha, aqui na interrogação, não tem mais perguntas, eu vou me despedir, obrigado porque vocês estiveram aqui comigo, estou hiper mega com fome, que eu não almoço dia de sábado, para não ficar com sono, então imagina como eu estou com fome, eu estou desde 8 horas envolvida, o dia todo aula no Instituto Cássia Rodrigues, obrigada porque vocês estiveram aqui, obrigada porque vocês são, uns fofos e umas fofinhas, obrigada por tudo, então eu gostaria que vocês, tivesse assim, desejo de estudar, igual a Paloma teve, ela chegou segunda, no grupo de terapia, já se matriculou, na formação livre em psicanálise, ela não se preocupou, tem contrato? tem contrato, tudo que a gente faz hoje em dia, tem um contrato, eu faço um doutorado, e eu faço um após, todos os dois tem contrato, e se eu parar o curso, eu tenho que pagar multa contratual, a vida é assim, a vida, e eu tenho minha equipe de advogados, que inclusive vão estar presente no dia, eu vou trazer só um representando, um advogado só, que representa o meu Instituto Cássia Rodrigues, e hoje em dia a gente precisa, eu tenho que ser protegida, e vocês também tem que ser protegida, e o contrato é unilateral, eu faço um contrato para garantir, que eu vou dar os 40 meses, e vocês fazem um contrato para garantir, que vocês vão estudar 40 meses, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui na caixinha, vou ler mais uma, gente não tem, e depois de formada, você não precisa se filiar a nada, porque quem constitui o psicanalista é você, você vai ter que ser filiado, numa prefeitura como autônomo, você vai se tornar um autônomo, mas como muitas pessoas, tem essa insegurança, o meu Instituto é filiado, o Sindicato de Psicanálise do Espírito Santo, então você se torna filiado, ao Sindicato de Psicanálise do Espírito Santo, o meu Instituto é filiado, eu sou filiada, mas não é isso que dá legitimidade, é o profissional da psicanálise, não é você ser filiado, a canto nenhum que te dá legitimidade, o que dá legitimidade, a você ser um psicanalista, é você ter cumprido o tripé, o que dá legitimidade, não é um certificado, nada disso te dá legitimidade, isso é papel, o que dá legitimidade, é você entender a teoria, entender a prática, e você ir para a prática, ajudando as pessoas, eu sei que isso é muito diferente, que a gente está muito acostumado, com esse método acadêmico, esse método MEC, por isso que a psicanálise, não é respaldada pelo MEC, porque ela é muito mais séria, porque vê bem, não tem nenhum órgão, que fala assim, tem que ser assim, e a pessoa para se constituir psicanalista, ela tem que ser aquele, que pesca ideias, das pessoas que chegam até você, e você vai pescando, mesmo que a pessoa chegue quietinha, você consegue tirar, olha a Paloma falando, foi um grupo de terapia, de 15 pessoas, um grupo de terapia complicado, esse grupo que a Paloma estava, a Paloma está aqui, ela está aqui nos comentários, ela está falando, e várias pessoas conseguiram, ter insights brilhantes, a Paloma gostou tanto, que ela quer fazer mais, tá, então deixa eu ver se tem mais, a última pergunta, para eu poder, e eu agradeço vocês, tá bom, se for possível, se não te der trabalho, compartilha isso para todo mundo, vou mandar para todo mundo entender, que tantas pessoas têm dúvida, do que é a psicanálise, quantas pessoas têm dúvidas, e elas ficam achando, que a psicanálise é um curso, a psicanálise não é um curso, a psicanálise é um percurso, tanto que eu tenho uma live, que eu mando, eu tenho um vídeo, no canal de Youtube, que é obrigado, antes da pessoa, ter qualquer informação, no meu instituto, eu já mando para a pessoa assistir, para entender, como é que funciona, e se você quiser saber, dos nossos cursos, tem o nosso site, institutocássiarodrigues, tudo junto, ponto com, aí tem o nosso site, você pode ir lá, e ver, o que está acontecendo, quais são, os nossos produtos, tá bom gente, beijo no coração, obrigada, obrigada, porque vocês estiveram aí comigo, nós estamos juntos, há 55 minutos, tempo longo, mas é um tempo, que eu tenho o maior prazer, mesmo com fome, porque eu estou com fome, a barriga está roncando, porque vocês não estão ouvindo, trabalhei hoje, é sábado, hoje é 10 de outubro, já está passando, um dia desse, já foi dia primeiro, sábado passado, eu fiz 60 anos, e aí já estou, 10 dias do dia primeiro, tá bom, beijo no coração para vocês, tchau, obrigada, tá gente, tchau,